Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, existe algum exame para diagnosticar a cachumba? O diagnóstico da cachumba, ele é feito na consulta através do exame físico do paciente. A pessoa que está com cachumba, ela apresenta um aumento dessa região, atrás da região da glândula da parótida, que é uma glândula que produz saliva, que fica aqui abaixo da orelha, então por uma avaliação, uma consulta, já é possível diagnosticar se o paciente está com cachumba. Existem alguns exames específicos, mas geralmente eles não são necessários e eles também não são realizados na rotina do serviço de saúde. A cachumba, ela pode ser transmitida a partir de sete dias antes do início de sintomas até nove dias após o aparecimento dos sintomas. Dessa forma, é importante que o doente permaneça em casa, isolado, sem contato com um grande número de pessoas, evitando aglomerações e que realmente ele só saia para um atendimento médico. Outra coisa importante é a vacinação, para evitar o aparecimento de novos casos. A vacina, ela é oferecida na rede pública de saúde, ela é oferecida a partir dos 12 meses de idade, uma dose, que é a tríplice viral, e depois, que protege então de sarampo, cachumba e rubeula, e depois uma segunda dose aos 15 meses, que é sarampo, cachumba, rubeula e varicela. Todas as pessoas entre 2 e 19 anos precisam ter duas doses da vacina. De 19 a 49 anos, de 20, desculpe, a 49 anos, uma dose. A vacina, se você não tem certeza, se você já tomou, se você está em dia ou com algum tipo de atraso, você pode procurar uma sala de vacinas do SUS, que a pessoa que estiver lá vai fazer uma leitura do seu cartão e vai te orientar, caso seja necessário, aplicar alguma das vacinas.